Fala, rapaziada. Tudo bem? Professor Thiago Ribeiro e mais um vídeo do canal Matemática. E vamos resolver uma questão do Colégio Naval, agora falando sobre sistemas de numeração. Sim, não existe só o sistema de numeração decimal. Existem outros e essa questão trabalha com um deles, tá bom? E eu já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente o que você quer que eu traga para o Matemática, se ficou alguma dúvida na resolução, beleza? Então vamos lá para o enunciado. Um hotel de trânsito na Marinha do Brasil possui N quartos enfileirados. O administrador do hotel vai numerar as portas do quarto de forma crescente com os algarismos metálicos. Mas percebe que só possui os algarismos 0, 1 e 2. Então eu já vou te dar a primeira dica. Se você só trabalha com os algarismos 0, 1 e 2, você está trabalhando com o sistema ternário. O sistema ternário só tem três distos e os distos são 0, 1 e 2. De forma suficiente para numerar todos os quartos. Dessa forma, a numeração dos quartos seguiu o seguinte padrão mostrado abaixo. Então o primeiro quarto foi o número 1, o segundo foi o 2, o terceiro foi o 1, 0, o quarto foi o 1, 1, o quinto foi o 1, 2 e assim sucessivamente, tá bom? Então ele pede para ti para que você pegue o padrão e continue assim, de acordo com os dados com a posição, ou seja, a ordem do quarto numerado por 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2. E aí você sabe que esse número aqui, então o 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2, ele está escrito no sistema ternário. Ah, Tiago, mas esse sistema de numeração não sabia que existia um outro? Existe, olha só. Pensa no seguinte número, 439. O 439 é 400 mais 30 mais 9, que também pode ser reescrito como 4 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 9 vezes 1. E se você for pensar nesses carinhas aqui, 100, 10 e 1 são potências de 10. Ah, duvidei, duvidou? Então eu posso afirmar que 439 é 4 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 elevado a 1 mais 9 vezes 10 elevado a 0. E aqui aparecem as potências de 10, por isso que nós chamamos esse sistema de numeração de sistema de numeração decimal. E por isso o sistema posicional na base decimal, que é o que você mais trabalha. Então você consegue pegar um número desse tipo e escrever dessa forma? Concede. Pô, Tiago, e como? Olha só. Você reparou que aqui a potência 10 está elevada a 0? Então foi a menor potência de todas. E a maior? Foi 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, a potência 2 é 1 a menos que a quantidade de algarismos. Então para que nós possamos reescrever esse cara no sistema decimal, que é o que ele quer, nós precisamos fazer o quê? Pegar isso aqui e fazer a distribuição com 3 elevado a potência que especifica a ordem que ele ocupa. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distos. São 7 distos no sistema de numeração ternária. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, e sei que a maior potência de 3, porque agora é o sistema ternário, é 1 a menos que a quantidade de distos. Então, a maior potência de 3 vai ser o 6. Então eu vou escrever esse cara da seguinte maneira. Assim, como uma soma e o produto de um algarismo, pela base que ele vai ser elevado. Olha só. Então eu vou pegar e vou escrever. 1 vezes 3 elevado a 6. Mais 2 vezes 3 elevado a 5. Mais 1 vezes 3 elevado a 4. Agora, repara. Aqui é 0, aqui é 0. 0 vezes 3 elevado ao cubo vai dar 0. 0 vezes 3 elevado ao quadrado também vai dar 0. Mas eu vou escrever aqui só para não ficar nenhuma dúvida na hora de você pegar para estudar essa questão. Mais 0 vezes 3 elevado ao cubo. Mais 0 vezes 3 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes 3 elevado a 1. Mais 2 vezes 3 elevado a 0. E agora nós vamos reescrever isso aqui. Olha só. Quanto que é 3 elevado a 6? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3 dá 729. E 729 vezes 1 é 729. Mais 3 elevado a 5, 243. 243, se você multiplicar por 2, isso vai dar 400 e... É 243 que eu falei, né? Então dá 286. Sim, de vez em quando eu esqueço o que eu falei, tá? Essa é uma parte muito importante da carreira. Mais 1 vezes 3. A quarta aqui é 81. Então eu já vou colocar aqui 81. Diretão. Agora, 0, 0. 2 vezes 3 elevado a 1 dá 6. 2 vezes 3 elevado a 0 é 2 vezes 1, que dá 2. Agora, essa soma aqui, para a gente ver quanto é que vai dar o resultado disso. Porque ao somar isso daqui, eu vou ter o cara que representa no sistema decimal o número que está determinado aqui em cima. Então vamos lá, olha só. Vou pegar aqui, olha, 729 mais 486. Ah, não tem problema nenhum fazer conta assim, tá, galera? Vamos lá. 9 mais 6, isso dá 15. Vem 1. 1 mais 2, 3. Mais 8, 11. 1 mais 7, 8. Mais 4, 12. Então isso vai dar 1.215. Mais 81 mais 6 dá 87. Mais 2 dá 89. E agora vamos somar isso daqui, olha. 9 mais 5, 14. Vem 1. 1 mais 8, 9. 1 mais 1, 10. 1 aqui. 1 mais 2, 3. E aqui vai ser o número 1304. E o gabarito, a letra E. E assim a gente consegue resolver essa questão do colégio naval, que trabalha com o sistema ternário. Então, pensa sempre fora da caixa, tá? Você nunca vai falar de um número só no sistema decimal. Você tem outros sistemas de numeração e sim, você pode acabar utilizando eles. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.